e galera bom dia galera galera ó eu tô em maceió ainda galera e hoje vamos visitar aqui a revendedora da dafa galera a gente já teve uma vez na mercedes-benz aí em palmares e hoje nós vamos ver aqui galera como o mega ram vamos ser atendido aqui vamos ver aqui preço de caminhão galera é o dafe ele tá sendo foi fechou o ano aí segundo lugar de venda é isso aqui tá vendendo muito mesmo vamos ver aqui vamos ver conversar com o pessoal aqui vamos ver o que acontece aqui agora agora é a encostarinha aqui galera e aí vai receber a gente aqui vamos lá galera ó toma aqui na dafe a oficina aqui aliás que torna ali ó a gente vai mostrar para vocês um pouco dos caminhão aqui é vamos ver como é que a gente faz se não dá para comprar um carro desse se não dá se dá para negociar galera falou eu vou deixar o contato aí eu vou deixar o contato da empresa para vocês não quero o vídeo aí contar é valor galera a gente não pode passar porque galera falou você fica a a o que é o seguinte valor a gente tem vários modelos de negociar valor né tá ali encostada e olha eu vou mostrar para vocês aqui ó a galera e esse daqui é os truques tá certo galera essa aqui galera já é o bitruque e ela para gente já a gente aqui da fiscal o bitruque é é uma ferramenta é uma máquina muito boa galera muito top demais é mas para gente galera o que é bitruque deixa eu falar para vocês dois eixos na frente olha galera o primeiro e segundo eixo olha galera tem bolsa de ar e para erguer esse eixo descarregado e é um caminhão top galera é uma é uma ferramenta aqui galera esse caminhão tá muito bem vendido o chassi dessa ferramenta dessa máquina galera é é é é é deixa eu mostrar para vocês a espessura olha olha galera a travessa dela o chassi bolsa de ar deixa eu mostrar para vocês esse aqui é o bitruque galera vamos para o truque aqui galera eu tô com uma chave aqui ó para abrir aí mostrar para vocês galera eu vim fazer esse vídeo para vocês aqui galera muita gente me perguntando sobre esse caminhão eu até eu galera tô curioso e é dos tanques reforçado galera galera é eu não vou saber falar muita coisa é aquele que esse tanque seja 300 litros e o outro 150 por causa do ala mas é isso aí galera e olha esse aqui é esse aqui já é o truque tá vendo galera só que já é o truque e eu peguei a chave aí com o fernando e é e para gente mostrar para vocês o suporte do estrép e galera é um carro excelente cara galera esse caminhão tá muito bem vendido muito bem vendido no comércio é deixa eu voltar para o outro lado lá galera e esse pneu galera deixa eu voltar aqui esse aqui é o pilere pneu pilere 295 galera é pilere 295 cara esse é o pneu pilere 295 deixa eu ver aqui na posição que ele tá aqui galera se eu consigo mostrar o negócio para vocês aqui e aí é o sol para campeão não sei se tá pegando bem para vocês a chave geral galera tá vendo bateria aqui a bateria galera é lacrada eu não vou nem não vou nem abrir aí galera galera é deixa eu mostrar para vocês por fora aí depois galera vamos conhecer essa belezinha por dentro certo galera olha esse aqui é onde pega o ar lá eu acredito que tem aí 250 litros galera 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 é um chassi é top demais top mesmo galera tá vendo galera cardão galera é o eixo é o mesmo do volksivar galera galera é é é a bolsa de ar é galera é o deixa eu falar para vocês é o pneu vocês entendem né galera é o pilere 295 é a balança galera ele já vem com um graxeiro aqui para lubrificar o eixo da balança todo ele tem de ter sabe galera esse esse graxeiro aqui para lubrificar a balança todo o caminhão tem de ter galera porque é balança não tem todo o movimento aí olha galera galera é o eixo de cruzeita reforçado e aí enfim essa aqui é a válvula de ar e o filtro galera eu queria tirar uma dúvida o motor do bicho ali galera esse motor galera vai acreditar que seja motor mano galera é um caminhão galera galera vamos mostrar para vocês por dentro aí olha o Darf galera esse caminhão esse caminhão galera ele está olha aí vocês estão vendo aqui ó olha olha a minha mão galera galera é é é é é deixa eu falar para vocês eu não as cansei galera é olha consegui abrir olha deixa eu fechar não olha galera deixa eu tirar a chave para não arranhar olha tá vendo galera galera isso é feito chave esse é o 310 galera galera isso aqui é feito chave olha porta de armário porta de carro de passeio mesma coisa galera não precisa bater não precisa dar pancada com força vamos subir para cá olha galera é tá salão da olha galera esse aqui é disco não é aquele digital esse é disco mesma coisa da máquina ali ó galera galera ele tem uns que é digital eu vou ser sincero para vocês galera eu prefiro desse aqui para a gente até mexer galera a gente tira o disco fora é pé enche na caneta põe de volta galera eu acho muito mais simples do que esse digital olha galera um cofre galera isso aqui eu chamo de cofre outro chama de guarda-roupa vai enfim deixa eu tirar aqui o sapato galera para entrar pera aí deixa eu pegar o sapato aqui galera para não entrar deixa eu não vou entrar calçado né galera pera aí galera eu peguei a chave com o Fernando mas Fernando mas Fernando deixa eu subir aqui galera galera é uma cabina para mostrar a vocês melhor olha galera é enorme né olha tu é doido galera é material tudo de primeira minha olha 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 o cilindro galera para levantar uma tampinha muito maneirinha aqui tem mais um galera galera o banco do biguzeiro é um conforto olha galera olha galera olha isso aqui é luzinha de cabine certo é porque está desligada a chave luzinha de cabine aqui ó você bota para a posição que você quer tá vendo galera a luzinha aqui tá vendo é é você põe a cortina né galera aí fica escuro você acende só aqui é não a ele liga e o cabo vai na posição que você quiser abaixo para cima de lado enfim galera é um caminhão excelente demais galera galera olha a mesa para você botar olha galera esse aqui que eu falo olha deixa eu mostrar para vocês olha lá é esse disso que eu falo galera aqui ó aí galera eu acho melhor você bota os dados é seu nome a hora das coisas galera que é necessário botar e já era e já era galera olha galera olha galera é um caminhão olha galera ele todo automático olha galera pensa num carro galera é eu vou pegar o contato dele galera e deixar aí a descrição do vídeo é um carro todo automático regulagem de banco olha é uma belezinha olha galera é é tu é doido galera é um carro olha o maneco olha galera é isso aqui é galera eu não vou funcionar não não vou funcionar não porque eu nem perguntei aí se podia funcionar mas vou apresentar para vocês galera é um relógio é um caminhão tá vendo galera top demais todo automático olha tataruga ré é né neutro galera é caminhão de você descansador de pé olha chegando ali embaixo os pés descansar os pés aqui olha galera é um carro excelente espaço olha olha é geladeira galera olha coisinha Lore galera galera a geladeira as câncer do motorista olha treina aí galera olha olha bota copo galera alguma coisa que você queira botar aqui galera é uma tudo numa borracha top demais olha olha galera carregador de celular vinte e quatro voltos V 15A aqui 5A doze voltos saída de A tudo no alcance do motorista é uma cabine bem espaciosa galera é só você agora tá sem ter clima né galera não tem ter clima luz de cabina lá em cima muito chique demais olha lá galera é um caminhão pra você pôr na estrada aí e galera você botar na estrada galera aí e dizer que não tem mais nenhum problema não tem mais nenhum problema bem apoiado é galera é botar na estrada aí o pau comer galera o banco do do caminhão não dá nem vontade de você se levantar galera eu tô sem nenhum vendedor aqui viajaram aí e e pra explicar melhor mais pra vocês mas eu vou deixar o contato na descrição do vídeo pra vocês é é eu vou deixar o contato aí galera pra vocês na descrição do vídeo pra vocês galera é um caminhão excelente tu é doido olha galera ainda tem esses espaços aqui pra botar roupa alguma coisa pequena agora lá em cima cabe tudo que você imaginar falou galera olha eu não vou funcionar o motor eu não sei porque galera deixa eu ver aqui galera deixa eu primeiro ver uma permissão aqui pra ver se pode funcionar galera é isso aí galera é um motorzão top demais galera o vendedor não tá aqui eu não vou vasculhar a cabine não mas é o motor galera é esse motor é o motor acredito que seja feito o motor do 24280 aquele motor M da boheme um motor top galera mas vou deixar pra vocês na descrição do vídeo tudo certinho pra vocês aí falou galera é isso aí obrigado pelo carinho de vocês tamo junto aí misturado e até o próximo vídeo se Deus quiser vai ficar aí um vídeozinho pra vocês da DAF a máquina tá aqui ó encostando a B da BR aqui em Maceió vamos galera Maceió olha lá vou mostrar pra vocês aqui galera aqui Maceió galera vamos que vamos galera conversei com o Fernando responsável aí gerente da empresa me tratou muito bem aqui cara pessoa ótima não é é galera galera é eu vou pegar com ele galera o número do algum vendedor pra mim deixar aí na descrição do vídeo pra vocês pra vocês entrarem em contato galera o caminhão é top demais é um caminhãozão muito bonito faz golfe até entrar dentro galera o caminhão é é top demais eu penso no caminhão excelente falou galera galera aqui em Maceió tchau